Fala galera, tudo bem com vocês? Diego na voz aqui para mais um vídeo para o canal do YouTube, tá? Nesse vídeo que a gente vai estar falando de iluminação e posição para foto, tá? Primeira coisa, se vocês repararem, tá? Os dois softboxes aqui, tá? Eu indico vocês usarem softboxes. Por quê? Eu não gosto de usar o ring light, então o que eu uso eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Primeira pegada, ó, aconselho sempre vocês comprarem dois softboxes. Você tá vendo que esse daqui tá apagado e daí tá aceso. Tá vendo que se eu colocar a mão ou eu aqui, ó, olha a sombra atrás lá, se você reparar, tá dando sombra no meu corpo, ó. Então por que tem que ser dois softboxes? Um dá iluminação para o destaque e o outro mata a sombra. Olha aqui para vocês repararem, ó. Eu vou estar acendendo, olha aí para vocês verem. Já mudou a questão do corte, tá? Então se vocês repararem, vocês vão ver que aqui, ó, quando vocês olharem de frente, vocês vão ver que mudou a questão do corte. Então aqui tá vendo, ó, então vocês tem que ter duas iluminações. O que vocês vão fazer, ó? Pega a posição para tirar a foto. Geralmente, galera, ela vem nessa posição aqui, ó. Como aqui tem um penteado que o impacto visual dele é de lado, tá vendo que eu tenho que pegar essa parte daqui e daqui e o montante com fade. Então o que você vai fazer, ó? Geralmente você vai pôr essa posição, essa iluminação vai vir estar pegando aqui. E a outra vocês vão tacar aqui, ó. Meio que a 45. Reparem para vocês verem o destaque que já deu. Aqui, ó. Reparem para vocês verem o destaque que deu lá no corte. Quando vocês pegam as luzes. Se eu tirar a luz, ó, já muda. Então eu venho aqui e coloco aqui porque eu quero o impacto visual lateral. Você vai virar ele aqui. Vai mandar ele deitar um pouquinho para trás. E fazer isso daqui, ó. Reparem para vocês na hora de tirar foto com iluminação, o que vocês têm que fazer, ó? Está dentro do softbox. Olha para vocês verem o destaque que der se eu tirar da saturação do softbox no degradê, ó. Olha para vocês verem, ó. Então aqui, ó. Está para trás do softbox. Olha o fade como é que já deu mudança, ó. Então vocês colocam na luz do softbox. Não, não tira foto assim, ó. Tira para fora do softbox e aí você vai bater suas fotos. Olha para você ver como é que o destaque que dá no fade é melhor. Então é isso, cara, ó. Sempre vocês vão tirar foto. Não tira para dentro do softbox e sim para fora para você aproveitar a saturação aqui do softbox, ó. E aqui você pode estar batendo as fotos do seu trabalho, ó. Posicionamento. Ah, ficou bom assim, Diego. O impacto do corte é lateral. Vem aqui, ó. Dá uma viradinha assim, ó. E você pode estar tirando foto assim também, ó. Você vai pegar um destaque também da parte de trás. Mas manda o modelo dar uma olhadinha para você aqui assim, ó. E faz isso daqui, ó. Ó. Aqui, ó. E tira daqui de cima. Vira um pouquinho mais para você pegar a parte quadrada de trás também, ó. E é isso, ó. Sempre para trás do softbox. Nunca dentro. Tá bom? Que ela mostra um pouco das marcas que o fade tem. Que é aquele defeito natural que ele tem no cabelo. Então traz sempre para fora. Fechou? Então é essa dica, ó. Quem gostou, se inscreve no canal aí. Deixa o like. Não é não, Léo? Tem que deixar o like. Deixa o like aí, rapaziada. Tá ligado? Para dar cara no posto. E se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!